E aí Bruno Mendes? E aí Irán Costa? O bicho tá pegando, hein? Yeah! Alçando o rega-final! Fina de semana bailando, vamos chegando, tirando Tô curtindo de novo essa balada Aqui ninguém para, aqui ninguém para Porque hoje é dia de festa, a nossa maneira Vem brincadeira, hoje é sexta-feira vamos dançar Porque hoje é dia de festa, a nossa maneira Vem brincadeira, hoje é sexta-feira vamos dançar Bailando reggaeton Hoje ela dança comigo, bate com o reggaeton Morena já dança, loirinha também Mulata não cansa, rebola também Mas se não souber eu vou te mostrar Facito a facito cê vai gostar Esse ritmo quem te faz viajar Entra no embalo, vamos dançar É dia de festa, a nossa maneira Vem brincadeira, hoje é sexta-feira vamos dançar É dia de festa, a nossa maneira Vem brincadeira, hoje é sexta-feira vamos dançar Bailando reggaeton Hoje ela dança comigo, bate com o reggaeton Bailando reggaeton Hoje ela dança comigo, bate com o reggaeton Chica no, bailando, fiesta La 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 Mamacita, danadinha, gostosinha La 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 Chica no, bailando, fiesta La 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 Mamacita, danadinha, gostosinha La 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 Bailando reggaeton Hoje ela dança comigo, bate com o reggaeton Bailando reggaeton La, 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 la Que no mentes E não custa Dale, dale